E aí galera, começando aqui o vídeo rapidamente rápido, freneticamente frenético, porque simplesmente hoje a gente vai tá tirando nossos personagens da incubadora, e detalhe mano, a gente já vai também tá simplesmente né, testando ele, nada melhor que inaugurar aí fazendo uma Greater Time Trial, e eu tô precisando de EN, então eu realmente preciso fazer isso, e cara, eu vou lançar um desafio pra vocês, beleza? Eu vou lançar um desafio, eu nunca fiz isso, eu fiz isso, já fiz isso sim na real, mas hoje vai ser um desafio muito difícil, vocês não tem ideia galera ó, simplesmente vai ser assim, quem já é inscrito tem uma vantagem, só que quem não for inscrito ainda, quando eu falar já, né, vai iniciar o desafio. Aí eu vou ter que tirar os três personagens da incubadora, quem não for inscrito ainda teria que se inscrever, quem já é, é só digitar a batata doce, e quem não é inscrito teria que fazer os dois né, digitar a batata doce e se inscrever no canal, antes que eu tirasse os três personagens da incubadora. Ah, aplique, beleza, mas o que que eu ganho com isso, se eu tiver conseguindo completar o desafio? Bom, nada né, mais um muito obrigado. Mas vamos lá galera, eu só vou ter que teleportar pra um lugar aqui, rapidão, estratégico tá? Pera, vocês acharam que ia ser mais fácil? Mano, eu vou estar tirando os personagens da incubadora aqui do Trade Hub velho, então vamos ver galera, vocês conseguem mesmo, então vai começar no 3, 2, 1 e já. Bora lá galera, ó, o Ifidral no primeiro, o Ifidral no segundo, o Ifidral no terceiro, acabou. Bom, eu sei que ninguém conseguiu completar o desafio né, eu acho que poucos esperavam que eu ia fazer isso no Trade Hub, pode falar que nem eu esperava isso, só que aí eu lembrei que dá pra fazer. Mas enfim, manos, então já estamos com nossos personagens aqui, e o primeiro amigão que eu quero ver é esse aqui ó, com Solid Gold nível 285, 85 quadrilhões na base cara. O Gilga nível 281 com 60 quadrilhões, esse aqui tá 23, nossa ficou baixo né, pensei que esse daqui ia tá nível muito maior. Até nosso Shanks Shine tá nível maior, pior que foi muito engraçado velho, eu dediquei muitas horas em XP nesse Shanks né, Mas foi legal, foi engraçado, e cara, olha só, esse personagem aqui, ele já me dá 17 quadrilhões tá, de DPC gente. Com o Gilgamesh aqui equipado também, a gente fica no total com 29 quadrilhões. Calma aí, deixa eu tirar um e deixar só o Gilga, tá, só o Gilga dá 12 quadrilhões pra gente aqui. E assim, eu vou tá conferindo isso certinho aqui na trial, porque é melhor, pra garantir que a gente não vai perder também, porque falta 10 segundos. E eu não quero ter que esperar mais uma hora né, pra tá fazendo esse teste aqui. Então vamos lá, agora eu vou tá equipando o time certinho, que é o time que a gente vai tá usando nessa trial. Que basicamente é esses dois aqui também, com o líder 3 né. Cara, eu vou colocar esse Batman com Solid Gold, porque ele vai aumentar nosso farm. Olha só mano, a gente fica aqui com 58.2k de DPC, é isso? Exatamente, é isso mesmo, não atualizou nada ali. E só bora né mano, o Zera pra mim tá com os personagens muito mais bem roubados. Só que galera, como eu disse pra vocês velho, eu tô mais focado no conteúdo, sabe? Então se é o que tá sendo que tá me divertindo, tá sendo legal de trazer os vídeos. Então eu prefiro, saca? Por muito tempo eu foquei só em ficar forte. E às vezes deixei de fazer vários conteúdos, sabe mano? E eu não quero fazer isso não, mas ó, obviamente que também eu quero me manter bem né. Eu não quero ficar tão abaixo da média assim. Mas também não tenho tanto interesse assim de pegar top global DPC. Mas se por acaso acontecer também, se eu tiver perto, aí obviamente que a gente não vai dar mole né. Mas uma coisa que eu tô esperando é que volte logo essas trocas cara. Só assim a gente vai poder fazer uma estratégia boa, pra quem sabe ficar muito forte assim de uma vez assim. Inclusive eu tava contando com isso, só que aí as trocas não voltaram né. Nem sei, nem tem data, nem previsão pra voltar também. Então esse é um negócio um pouco preocupante. E assim, se não voltar vai ser complicado. Aí esquece top global DPC mesmo. Pelo menos pra mim né. Mas vamos confiar galera, vamos confiar que volte logo essas trocas né. Eu só sei que não vai ser nada interessante pro jogo se não voltar. Porém, imagino eu que eles só não colocaram de volta ainda porque não resolveram o problema que tava dando. Ah galera, queria perguntar pra vocês também. Se vocês querem o vejo do Shanks, Shire, com passiva. Ai mano, eu não sei porque que eu faço isso galera, na moral velho. Mas se tiver bastante comentário, bastante likezão aí, eu posso tá fazendo, beleza? Que aquele famoso ditado dito por mim, o que vocês não pedem sorrindo, o que eu não faço chorando né velho. Mas tô brincando velho, só bora. Eu vou avançar algumas runes aqui e já já eu volto galera. Tipo rune, sei lá, 30. Aí eu volto pra ficar um pouco mais perto da onde a gente começa a farmar. Beleza manos, estamos aqui na run 31 agora. E véi, eu decidi simplesmente ativar um boost de super damage e um de super aim. Pra dar aquela ajudinha no dano né. Inclusive aqui a gente foi pra 67.9k de DPC. Então já aumentou um pouquinho e isso ajuda a gente no nosso farm. Só pra ver realmente o potencial do nosso farm sem evento, beleza? Só que eu vou fazer um negócio também. Eu vou tá fazendo o time OP. Vou fazer um save e vou tá criando também. Ah, de Solid Gold já tem na real né. Eu acho que na verdade Solid Gold não tá bom galera. Então eu vou excluir esses dois e vou criar um outro. Então aí, só deixa eu eliminar algum NPC aqui né. Vou deixar no boss. Aí a gente começa a montar o outro time ali. Na real nem adianta né, mas tudo bem. Ó, vou colocar aqui Solid Gold. Beleza, vou desequipar tudo. E vai equipando esses outros personagens. Que no caso é os nossos de Solid Gold. E deixa eu criar aqui né, o outro time Solid Gold. Vou tá ativando aqui, vou tá mudando aqui até aparecer ok aí. O negócio do reach né, e beleza. Ó, a gente tá com 30k de DPC então com o nosso time de Solid Gold. Então acredito que dá pra finalizar sozinho bem de boa. E ó, aqui mesmo a gente já vai testar isso. Mudei pra Solid Gold aqui rapidão. Finalizamos. Muda aqui pro time OP. Tudo isso muito rápido. Então a gente nem perde tempo praticamente. E fazendo isso, realmente a gente vai ter o resultado que a gente quer né. O resultado máximo que a gente pode chegar ali. Solo, no caso, e sem evento. Claro que né, se eu precisar aí focar. E terminar a sala um pouco mais rápido pra tá passando. Eu teria que deixar de fazer um Solid Gold. Mas eu acho que não será necessário. Porque a gente tá tirando a vida muito rápido ali. A gente só realmente tá um pouco apertado. Porque eu fiquei um tempinho né, fazendo os times. Mas ó, finalizamos ali com Solid Gold. Muda aqui pro time. E vamos finalizar esse minion o mais rápido possível. Ó, se a gente farmar uns 4Z. Não, 4Z é muito véi. Não vai nem chegar nisso. Vai ser no máximo uns 3, viu mano. Bom, é, não tenho certeza. Bora esperar pra ver. Aí ó, já vamos tacar ali o Solid. Boa. 6Z de vida. Ah, tira de boa com 30Q. E a gente já passa pros minion ali. Aí já foi. Equipa o time OP rapidão. Mas também não irei deixar de fazer o Solid Goldzinho. Só pra, né, já aproveitar mais um pouco. Mesmo que seja um minion, é 25 E de vida. Já é alguma coisa. E ó, chegamos aqui na sala. Que a gente pode descansar um pouco, ó. 40 segundinhos. Tô brincando, velho. Só bora. E o farm não pode parar, né? Ó, aqui as coisas já ficaram mais interessantes. Boss com 85, 86 E de vida, na real. Minion com 15 E. Aí ó, boss já vai ser finalizado. Vamos focar em trocar certinho. Ok, equipei Solid Gold. 5 E de vida. Ah, foi no time certo. Boa. Perfeito, na verdade. Tá, mano. Antes da gente ver o resultado do farm. Se você tiver paciência, digita aí nos comentários quanto que você acha que eu vou farmar. Bom, a run, mais ou menos, a gente já sabe. No máximo, ali é 38. Mas o yen, pelo menos eu, não lembro muito bem quanto que eu tava. Mas eu chuto que eu vou farmar uns 3.3, sei lá, Z. Olha, no máximo uns 4Z, viu, mano? Eu acho, galera. Então, hoje tá errado, mas não de tanto também. Só não vai chutar, assim, de 1 a 10Z, né? Que aí é fácil acertar. Ia ser legal se eu chutasse, tipo, o 3.2, 3.3, 3.4. Ainda dizia o depois do ponto. Aí seria da hora se eu acertasse. Ó, vou mudar pra Solid, porque já está com pouca vida. E os bichos tomando, então foi bem no tempo certo. E maravilha, o nosso yen já aumentou ali um pouco, gostei. Aqui já foi também. E eu quero eliminar essa sala logo pra ver se a gente consegue eliminar o próximo boss. Bom, eu tenho quase certeza que não. Porém, iremos tentar, né? 113 E, vai, vamos tentar, mano. Eu confio. Podia garantir nesses minions, mas não tô muito afim, não. Então, só bora. Torcer pros nossos personagens gritarem bastante. Vai, time. Eu confio em vocês. Ah, galera. Eu analisei aqui, mano. E, sendo bem sincero, praticamente já foi. Já, já deu. Já, bem de boa. Então, tá tranquilo. A gente vai conseguir eliminar esse boss. E eu ainda vou tentar fazer o Solid Gold. Só que, é... Eu vou arriscar, tá ligado? Eu vou arriscar, que provavelmente vai ser nos últimos segundinhos ali. Então, não seria muito inteligente da minha parte fazer isso, né? Porque, se por acaso, eu não finalizar, é por conta disso. Mas, ó. Vou trocar. Agora, troquei. Troquei, mano. No último time. 3 E de vida. Só finalizar, Solid Gold. Boa, véi. Consegui, galera. Perfeito, mano. Perfeito demais. Bem satisfeito. E agora, é a hora da verdade. A hora do resultado. Tá. A gente farmou 2.640. Cara, sinceramente, pra ser em evento, eu acho que tá muito bom. Claro que a gente gastou Super Yen, Super Damage. Então, isso ficou um pouco mais caro no nosso bolso. Opa, inclusive, a gente vai recuperar um agora. E daqui a pouco, um Super Yen também. Olha, esses Sanks ajudaram bastante, galera. Fora que, hoje ainda vai dar uma poção Shine. Então, isso já vai ser bem legal. Mas, gente. Eu acho que, basicamente, é isso. Um videozinho mais tranquilo, né? De incubador e tal. Uma coisa que a gente já trouxe pro canal, porém, com resultados diferentes hoje. E o nosso primeiro personagem em level máximo, level cap. Endeavorzão com solid gold. Aqui com 85 aqui na base. E com talentos maximizados, tá, galera? Então, eu vou até mostrar aqui pra vocês. E olha aí. S+, tudo maximizado. Bonitão. E é isso, manos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem vai ficar na incubadora agora? Bora lá, tá colocando nos personagens? Vou colocar por mais um dia o Gilga. Porque não vai ter jeito. Ele vai ter que voltar. Nessa outra incubadora, deixa eu ver. Olha, cara. Esses outros personagens estão em nível bem mais abaixo do que eu queria colocar. Então, na verdade, vou colocar esse Endeavor com solid mesmo. Nessa outra incubadora, eu vou deixar... Deixa eu ver. Cara, eu tava pensando até em deixar esse daqui com o líder 3. Só que, como ele não tá com passiva de dano, não é tão interessante, né? Então, vai acabar que vai esse Endeavor com esse, porque ele tá a nível maior. Então, é mais difícil de estar upando. Mas, ó, tem até um bicho com o chard aqui. Deixa eu tá eliminando, ó. Já foi. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão, um forte abraço e tchau!